Olá pessoas, que vos falam aqui na internet, esse sou eu, Alex, dando um passeio nesta sexta-feira de feriado aqui no Ramiro, em Blumenau, não lembro bem o dia exatamente, hoje é dia 13? Não, 15, 16, acho que é 16, né? Pois é, talvez vocês estejam se perguntando por que eu estou nesse enquadramento contra o sol, não, com o sol nas minhas costas, tecnicamente. Um dia bem agitado por aqui, não sei como vai ficar este áudio, mas estamos aqui. Porém, eu quero pegar outro ângulo também depois, mas é que eu achei muito massa esse prédio com os bonequinhos ali, então não quis perder a oportunidade. Essa semana eu voltei a fazer inglês aqui na KNN, antes eu fazia em timbó, né? E era muito legal poder ter uma turma onde você pode conversar em inglês e tudo mais. E a princípio eu não estava sentindo falta, né? Eu não via. Mas quando eu fui na aula dessa semana, na quarta-feira, aí eu pensei, putz, como é bom a gente ter uma turma para conversar só em inglês. E é até engraçado porque é proibido falar português, entendeu? Então, se você falar português, não pode, sacou? Ter pessoas que estão aprendendo ao meu redor também é muito legal, porque no dia a dia é muito difícil você encontrar alguém que tem interesse no inglês também e queira conversar e poder praticar um pouco do diálogo em inglês, né? Então, por exemplo, se você tem alguém que você consegue conversar em inglês, assim, na tranquilidade no trabalho ou um colega seu, meu, é muito da hora. Considero muito essas pessoas que eu tenho ao meu redor também. Eu trouxe o meu roller aqui hoje. Eu até acabei meio que estragando minha bolsa de certo modo, mas quero tentar dar um rolê depois. Não sei se vai ser possível, porque, né, tá lotadinho. Tirar um pouco da ferrugem, porque desde que eu me mudei para Blumenau, eu não andei mais de roller, porque, né, enfim, trabalho e até me acostumar e tudo mais. Tô com saudade de andar um pouco de roller, mas eu ainda tenho minha bike, né, então às vezes eu consigo ir para o trampo lá na Vartung de bike. Eu acho isso muito da hora, poder dar uma pedalada de manhã, ir para o trampo e morar próximo, né? No último domingo a gente gravou um podcast e nesse podcast a gente falou muito sobre o corpo. É um podcast voltado a fisiculturismo, exercícios e tudo mais. Não especificamente o fisiculturismo, mas o exercício em si. Eu achei muito interessante o conteúdo. Eu, pessoalmente, acho muito legal, curto esse tipo de conteúdo também. E foi, deu certo, não deu, deu, teve alguns problemas e tudo mais, mas ficou legal, tem um conteúdo massa, muito legal. Então vou deixar aí na descrição o link também para quem tiver interesse nessa área também. Se inscreva no canal. Nesse ângulo aqui eu queria muito, porque essa árvore ali atrás está espetacular e eu estou pegando os últimos raios aqui de sol desse feriado de sexta-feira. Amanhã tem um casamento para gravar. Vai ser o primeiro casamento que eu vou estar gravando, junto com o Guto e o Nardelli também vai estar lá. Vai ser muito legal, estou bem ansioso para esse evento. Esse foi um passeio aí que eu quis dar hoje, aproveitar esse dia lindo que está. Fim de tarde, sexta-feira, domingo é Páscoa. Uma Feliz Páscoa para todo mundo aí. E é isso aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto